As reações de hipersensibilidade são distúrbios causados por uma resposta imunológica anormal. De modo geral, as doenças da pele que são causadas por medicamentos levantam uma possibilidade de evolução para um quadro de maior gravidade. Por isso, é bastante importante que prestemos atenção aos sinais de alerta após fazermos uso de algum medicamento, que são presença de edema facial, inchaço no rosto, manchas e feridas na pele, presença de bolhas na pele, sintomas como febre, aumento dos batimentos cardíacos e pressão baixa. O intuito desse vídeo não é fazer com que você tenha medo de tomar remédios, mas sim de orientar você que é sempre necessário e extremamente importante ter a orientação médica necessária antes de sair fazendo uso indiscriminado de remédios. Fica comigo! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Hoje vamos falar sobre as síndromes de reações de hipersensibilidade a medicamentos. Se você não tem ideia do que seja isso, mas já sentiu aquela coceirinha na garganta ao comer algum tipo de alimento ou tomar algum medicamento, se já apareceu manchinhas na pele, febre e dores no corpo depois de tomar o medicamento, vem comigo para você conhecer algumas das síndromes de hipersensibilidade. Mas antes disso, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bom, minha gente, para conhecermos as síndromes de reações de hipersensibilidade a medicamentos, precisamos saber o que é essa tal de hipersensibilidade. Minha gente, chamamos de reações de hipersensibilidade aquelas reações onde o nosso corpo responde de forma exagerada ou de maneira inapropriada a alguma coisa. É uma alergia e podem ser contra o anticorpo do próprio corpo, contra agentes infecciosos e contra agentes do ambiente que não causam prejuízos. Elas são classificadas em quatro tipos. Tipo 1 são as imediatas, acontecem rapidamente. É muito comum acontecer quando a pessoa alérgica come camarão, amendoim, ovos, leite ou leva aquela ferroada de insetos. Logo já sobe aquele inchaço na pele e começam a aparecer algumas manchinhas. Pronto, essa é a do tipo 1. A do tipo 2 são aquelas que geram anticorpos e acontecem de forma tardia, lenta. Um exemplo é o caso da eritroglastose fetal, aquela doença da mãe contra o recém-nascido, que é quando a placenta começa a passar os anticorpos maternos para as hemácias do feto e isso pode causar incompatibilidade entre os grupos sanguíneos da mãe e do feto. Deixa eu explicar melhor isso daí. Se a mãe é RH negativo e o filhinho na barriga dela é RH positivo, o corpo da mãe começa a produzir anticorpos contra o RH do filho, mas essa produção, na primeira vez, é bem lenta. Então nasce esse filhinho, tudo certo. Mas o que acontece? O corpo da mãe, negativo para a influência do corpo do filho positivo, gera anticorpos contra o positivo. Numa próxima gestação, se o outro filho for positivo, os anticorpos da mãe, que foram gerados na outra gestação, passam da placenta para o corpo do filhinho, porque eles reconhecem a proteína positiva no sangue do bebê e isso pode matar ele. Percebam que essa reação, a produção de anticorpos, é feita lentamente. Só vai dar problema na outra gestação, se o outro filho for positivo. Hoje as mães fazem exames no começo da gravidez e se ela gerou esses anticorpos, os médicos dão um remédio para ela para evitar que eles prejudiquem em uma outra gestação. Mas esse tema é tema de um vídeo só, porque ele é um pouco complexo. Abordaremos ele em outro momento, prometo. A do tipo 3 são bem comuns, eu tenho certeza de que você já ouviu falar sobre o lúpus. Pois é, essa doença acontece quando complexos de anticorpos são jogados para os tecidos por meio da corrente sanguínea. Aí eles ficam depositados nos vasos sanguíneos e causam inflamações. E é um exemplo bem comum da reação de hipersensibilidade do tipo 3. E a do tipo 4 é outra hipersensibilidade tardia. Nesse tipo, não há presença de anticorpos e os exemplos mais comuns são artrite reumatoide, esclerose múltipla, psoríase e doença intestinal inflamatória. O tratamento para os tipos de reações de hipersensibilidade tem o objetivo de reduzir a ativação do sistema imune para diminuir as consequências prejudiciais dessas reações imunológicas exageradas. Mas, gente, existem as síndromes de reações de hipersensibilidade a medicamentos, que são um conjunto de sinais e sintomas que o paciente apresenta após tomar o medicamento por um período. E, Rafael, como eu reconheço essa síndrome? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês as três mais comuns. Vamos começar falando da síndrome de Steven Johnson, que é uma doença grave com forte potencial de gerar a morte. A maioria dos casos surge como reações adversas a medicamentos, embora seja rara de acontecer. Mas medicamentos para gota, como alopurinol, anticonvulsivantes e antipsicóticos, analgésicos como paracetamol, ibuprofeno ou naproxeno, antibióticos, especialmente penicilina, podem gerar um quadrume da síndrome de Steven Johnson. Nessa síndrome, acontece o acometimento da pele e das mucosas, especialmente em bocas e nos olhos. O início se dá com o aparecimento de febre, coriza, que é o nariz escorrendo, dor de cabeça, dores nas articulações e na musculatura, que podem durar até duas semanas. A pele começa a coçar muito ou ficar bastante dolorosa, e as feridas podem ser observadas nos lábios, na orofaringe, que é na garganta, na região do nariz, na região da vulva e também na região anal, vulva no caso das mulheres, né? Em 90% dos casos, surgem bolhas com conteúdos hemorrágicos, ou seja, com sangue, bolhas que sangram. E acontece bastante também o descolamento da pele, causado pelo rompimento dessas bolhas. Não ultrapassa 10% da superfície do corpo. Agora mesmo, vão entender esses tal de 10%. Essa síndrome causa complicações bastantes graves. Entre elas, estão o comprometimento no pulmão e o comprometimento ocular, que pode levar até à cegueira. A outra síndrome bastante conhecida na medicina recebe o nome de necrólise epidérmica tóxica, NET, e é também conhecida como síndrome de Liel. É quando o descolamento da pele ultrapassa 30% da superfície cutânea e mais de 80% dos casos têm associação com drogas. As lesões iniciais na pele podem ser atípicas, manifestando com lesões avermelhadas, disseminadas ou manchinhas vermelhas, chamadas de eritemas, nas pregas cutâneas, que podem se estender rapidamente para uma necrose explosiva da pele, deixando o doente com aspecto de queimado. O sinal de Nikolsky presente é um grande diferencial da NET. Acontece quando há um descolamento da camada da pele, quando se faz uma compressão digital na proximidade das bolhas. As complicações mais comuns encontradas nessa síndrome são distúrbios metabólicos, infecções secundárias da pele, as lesões facilitam a contaminação por bactérias, anemia, neutropenia, quando cai a quantidade de neutrófilos, que são as células que combatem bactérias, plaquetopenia, queda das plaquetas, que são as células responsáveis pela coagulação do nosso sangue. E por último, vamos falar da pustulose exantemática generalizada aguda, chamada PEGA. Os medicamentos mais relacionados com essa doença são os antibióticos, anticonvulsivantes, antiinflamatórios, diutiazem e aqueles remédios que muita gente usa para pressão alta, como captopril, enalapril e o restante dos prios da vida. O início se dá com o aparecimento de várias pústulas, que são bolinhas com pus que aparecem na pele, com manchinhas avermelhadas, e inchaço que costuma aparecer nas áreas das dobras do corpo, como aqui no pescoço, nas axilas, por exemplo, aqui nessa dobra do braço, e até mesmo na face. É muito comum essas lesões serem acompanhadas por febre alta e causar um aumento do número de leucócitos do doente, que nesse caso indica a inflamação causada pela PEGA. Minha gente, o tratamento para essas síndromes consiste basicamente em suspender o medicamento que os ocasionou, entregar todo o suporte necessário para o paciente e avaliar se o paciente precisará ser medicado contra essa reação. Para isso, a equipe médica precisa ser bastante treinada para reconhecer os tipos de hipersensibilidade e as síndromes relacionadas aos medicamentos. Muitas vezes a gente passa desapercebido isso aí, principalmente em hospitais de cidades menores, de médicos que não estão muito atentos a essas reações de hipersensibilidade. E você aí que assistiu a esse vídeo, tenha bastante cuidado ao sair se medicando sem orientação médica. Apesar dessas síndromes serem um pouco raras, elas acontecem. E acontecem com medicamentos que nós costumamos usar no dia a dia. Por isso, é importante que vocês não façam nada sem orientação do seu bom médico, tá bom? Nada de achar que febre e manchinhas no corpo são normais. Não deixe de procurar o serviço médico se isso acontecer, para você evitar maiores complicações. Rafael de Deus, esse vídeo ficou complexo demais. Então deixa eu resumir aqui para vocês. Tomou algum medicamento e começaram a surgir manchas, febres, bolhas, mal-estar? Procure o médico e leve o nome do medicamento que usou. É esse alerta que toda a população deve ter. E não culpe o médico porque por acaso você tomou um medicamento e deu esse tipo de reação. Elas podem acontecer em qualquer pessoa. O que o médico não pode fazer é deixar de prestar atenção aos sinais e sintomas que surgem após o uso de algum medicamento, ok? Não tem como o médico saber se você vai ter reação de sensibilidade ou não ou o medicamento. Obviamente, gente, olha que coisa muito importante. Se você já teve alergia a algum medicamento, gente, estampa na sua testa, tatua no seu queixo, leva dentro da sua carteira. Você tem sempre que informar ao médico que você tem alergia a esse medicamento. Eu já vi casos, eu já vi casos de pessoas que morreram porque eram alérgicas ao medicamento e esqueceu de contar para o médico. Ou pacientes que contaram para o médico, o médico esqueceu de colocar uma observação no prontuário da paciente. A enfermeira, coitada, foi lá, aplicou o medicamento e a pessoa deu uma reação. Então, sempre que você tomou um medicamento, você teve uma reação, pelo amor de Deus, guarda o nome desse medicamento. Leva a caixinha do medicamento, se possível, porque aí o médico vai conseguir te atender melhor e você vai conseguir evitar isso para o futuro, tá bom? Porque, às vezes, você é alérgico a um medicamento, só que o médico vai te dizer que esse medicamento faz parte de uma família de medicamentos. Então, você não pode usar os outros medicamentos também, e não só aquele em específico que você usou, tá bom? E não vai condenar o médico que te passou um medicamento sem saber que você era hipersensível a ele e você ter um problema. Não tem problema, o médico não tem como saber, tá bom? A não ser que você tenha falado para ele, tá bom? Agora você vai me contar, você já teve alergia a algum medicamento? Conhece alguém que tem? Me conta aí que eu quero saber, ok? Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço, se cuide!